A gangue tá presente É de fã, é de gala, 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 é de gala Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada em tacar forte nas mãos Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2i2i pisar lá do corpo do Ficito cárep distance Ficito cárep distance Ficito cárep distance Ficito cárep queen Ficito cárep Near lá do corpo do Pucadipara ia dar essa cara na minha pilha de który Meu pai não queria lembrar da minha filha de banha рев pas if me diz que na minha filha de caramra Cadê essa flecha na minha direção filha de canhar Sabem que é saúde duro volta de pena pra de rua E o outro dia mim fala que me anda Se disseram ceraí eu, já achei que ele hidrai E o que você faz com a chica do chão? Fazer striptease na minha cama Joga essa aberta na minha direção piranha Sabe que é seu novo volta de pé na barra E um outro dia que ninguém fala com o encan Fica de rapa, fica de rapa, fica de rapa Fica de rapa, fica de rapa Fica de rapa, fica de rapa